Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Eu queria que esperasse um pouquinho. Vou dar um abraço hétero para o Gabriel agora. Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais da época, com exceção da última hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe, com o objetivo reiterado de Roberto Marinho, 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial, em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. nele, o jornal disse não ter dúvidas de que o apoio apareceu aos que dirigiam o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país. e finaliza com essas palavras do editorial. Abre aspas. A luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro. É claro que o apoio foi um erro. O apoio foi um erro, Jho, Jho. eu ariver e eu voluntarily, eu não, eu te amo. eu, eu, então, eu! eu adoro isso, euДamo, eu acho que foi uma coisa coisa certa. eu e aí eu preciso co posee um erro 라는 e dicaIgai fish ever com o outro 거 Spring Andẫn,